Olá! Esta semana o nosso FAPEMA em ação está recheado de boas notícias. Esta é uma que nos enche de orgulho. A FAPEMA é finalista do prêmio CONFAP de Ciência, Tecnologia e Inovação. Das 27 fundações do país, a do governo do Maranhão está entre as seis selecionadas e é destaque no Brasil pelos avanços no segmento. Estamos concorrendo nas categorias Gestão e Desenvolvimento Organizacional com o projeto de criação do assinador eletrônico e, pesquisador destaque, Ciências Humanas com o trabalho do professor da Universidade Federal do Maranhão, Alexandre Navarro. Esse resultado reflete o compromisso do governo do Estado e do governador Carlos Brandão com a área da Ciência, Tecnologia e Inovação. E seguimos trabalhando para garantir oportunidades para todos os maranhenses. Esse é o objetivo da parceria que estamos firmando com o SESI. Com foco de iniciação científica e tecnológica, o acordo foi assinado durante o Torneio de Robótica do SESI, um evento cheio de criatividade e tecnologia, que nos deixa grande expectativa pelos resultados dessa parceria, por meio do qual serão concedidas bolsas para alunos de iniciação científica com seus projetos para multiplicar o conhecimento. Temos também boas notícias para os alunos recém-graduados da Universidade Estadual do Maranhão. FAPEMA, UEMA e Sagrima estão avançando nas discussões para o lançamento dos programas de estágio e de residência ofertados aos alunos e aos egressos dos cursos de Ciências Agrárias. Essa é uma importante ação do apoio, formação profissional e inserção no mercado de trabalho. O desenvolvimento sustentável é uma preocupação de todos nós da FAPEMA. E ela está inserida nessas discussões sobre o tema. Esta semana, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi instalado o Comitê Estadual do Carbono Neutro. O carbono neutro é uma questão crucial para o futuro do nosso planeta, já que o aumento nas emissões de gases de efeito estufa causa mudanças climáticas que ameaçam a vida na Terra. Alinhamos ações em prol deste objetivo. Tantas coisas boas têm que ser divulgado, não é mesmo? Então, continue nos acompanhando que os nossos programas de divulgação científica versão 2023 estão voltando, repaginadas e mostrando para você a pesquisa apoiada pela FAPEMA em todas as regiões do Maranhão e em diferentes áreas do conhecimento. Espere para conferir as novidades do Pesquisa em Destaque, que conta com depoimento de pesquisadores nos seus locais de trabalho. E o cientista.com, programa de entrevistas com pesquisadores. Acompanhe as nossas redes sociais para conferir tudo. Até o próximo FAPEMA em Ação!